A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Tribunal de Cristo Os acontecimentos que vivemos hoje provam que estamos no final desta era. Estamos prestes a enfrentar o tribunal de Cristo onde tanto os vivos como os mortos serão julgados pela lei divina. Neste julgamento Aquele a quem muito foi dado muito lhe será exigido. Conforme Lucas capítulo 12 versículo 48 Todos nós seremos julgados pelo Senhor Jesus É por isso que não podemos julgar as pessoas Porque vemos somente a aparência Mas o Senhor vê o interior Diante do juízo divino Cabe a nós somente Baixar a cabeça E aceitar Nos humilhar A sua decisão Não ouse questionar As decisões do verdadeiro juiz Deus abençoe Deus fala com você A beach é fazer A be around fácil As decisões do verdadeiro juiz As coisas do verdadeiro juiz O Senhor de Deus